E aí Arnul, Villeneuve e Pironi. Vai ser muito difícil para René Arnul sustentar essa primeira posição. Adidão de 61 centésimos, ou 617 milésimos, como marca o cronômetro. Aí na chincane, Villeneuve tenta uma aproximação maior. Quem sabe agora, depois do mergulho, na freada dessa curva que vem aí à esquerda, Villeneuve possa tentar se aproximar ainda mais. Mas aí o problema do Villeneuve, vejam bem. Agora tentando a ultrapassagem, colocando por fora. Arnul evitou o espaço para a ultrapassagem de Gilles Villeneuve. É que quando ele chega, vem a subida e o motor do Arnul fala mais forte. Gilles Villeneuve partindo decididamente para cima de René Arnul. E começa a sua recuperação, o experiente piloto francês Jean-Pierre Jarrier. Ele ultrapassou a mão, Fred Wilkerhock. E passou a ser o sexto colocado. Portanto, as duas últimas posições foram ocupadas por dois carros da terra. O alemão-mão, Fred Wilkerhock. E o chileno, Eliseu Salazar. Vinte e quatro voltas completadas. Primeiro Arnul. Segundo Pironi. Terceiro Villeneuve. Vamos ver se o Villeneuve vai para cima de Pironi agora. Aí os três primeiros colocados. Arnul em primeiro, Pironi em segundo, Villeneuve em terceiro. Ré de globo na Fórmula 1. Bique Cristal. A Bique que você sempre usou. A Bique Cristal de sempre. Aí o Pironi em cima de René Arnul. Momentaneamente o Arnul. O Capulio da Briga de uma Ferrari. Mas foi imediatamente alcançado pela outra. E se temos oito carros na pista. A coisa não anda boa para Bruno Giacomelli. Cada volta ele passa mais longe. Do Alboreto. Olha o Villeneuve. Ele e Pironi. Pironi por dentro. O Villeneuve por fora. A próxima curva é a direita. A vantagem é de Villeneuve. Gilles Villeneuve recupera a segunda posição. Em primeiro Arnul. Em segundo, Villeneuve. Em terceiro, Pironi. Aí ninguém desistiu da luta pela segunda posição. O Villeneuve colocou por fora. Ele levou a vantagem da próxima curva. Ficou a direita. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto